A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Nós precisamos fazer algo diferente de o resto, toda a gente está com os pequenos, nós fizemos algo diferente. Eu acho que você tem ideia. Acho que sim, acho que sim. Acho que sim, acho que sim. De essa é a minha ideia. O vídeo do quê? Olá! Olá! Olá e Инțeleật o que é! Bom dia, până seara, până seara, dragi buniți. Bine ați venit la 22. Não é entendido. Tão precisamos que no luna dezena. É o que estou a ficar. Mas o que está na periódă local, em Reșița. Os partenari imediatos são... 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 É legal. Brado? Brado, sim. O que você quer ver? Não sei. Ou o que você quer ver? Não sei, eu vi tudo. Fiquei aqui em 3 anos. E, sim, 3 anos. E o que você quer ver? O que você quer ver? Não sei. Você quer ver? Eu acho que sim. Você quer ver com você? Não. Não. Por que? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei, não sei. Por que você quer ver? Não sei. Não sei. Obrigado. Não sei, não sei. É algo que está ficando. É mega rar. Noi... Eu não sei. Eu não sei. É isso que estava ficando. É que é só que estamos fazendo, porque estão com nossa. É muito bom, porque esti se voando e rar. É muito bom. É realmente bom. O que é o que é? o lindo o lindo o lindo a sua a sua a sua a sua e a sua a sua a sua não vem agora o lago O que é isso? O que é isso? O que é essa? O que é isso? Uma vina lá... ...Tarmul de Cracão. Vim na Tarmul de Cracão. Aia? Aí você gosta de produtos? O que é isso? Aia, o que é isso? Aia, o que você diz? Ok. Eu soube no at attribute, anão aceste. Que você faz isso? Ah... Ih, o aqui, eu não sei? Ah, você vai virar? Não trece mais isso. Não trece mais? É que você fala para quem gosta do que você fala. Não sei, algo... um jogo, algo. Ele é muito frumos. E que vêsão para quem gosta do que eu tenho? Eu gostaria de me adicionar o bicicleta de Scheme para dar um skatepark. Você acha bem? Sim. E aí? 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 Obrigado.